Esse é um vídeo diferente do Por Falar em Corrida. Hoje nós vamos falar de Ed Withlock. Olá pessoal, meu nome é Ed Augusto e você está no Por Falar em Corrida no nosso canal do YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar desse grande corredor, o Ed Withlock, que nos deixou no último dia 13 de março. Ele morreu, infelizmente faleceu, e a gente vai contar aqui dos feitos dele. Talvez pelo nome, Ed Withlock, você não consiga saber quem ele é. Mas se eu disser que era aquele velhinho canadense, aquele senhor que corria maratona aos 80 anos mais rápido do que você corre uma maratona aos 20, talvez você já comece a lembrar. E claro, se a gente mostrar imagens dele, como está aparecendo no vídeo nesse exato instante, você vai ter certeza absoluta que já ouviu falar dele. E se falando tudo isso e mostrando as imagens você não sabe ainda quem é, a gente vai te contar. O Ed Withlock nasceu no dia 6 de março de 1931 e veio a falecer no último dia 13 de março de 2017. Ele nos deixou devido a um câncer de próstata, mas seus feitos estão aí registrados e eternizados no site, na internet e nas corridas. Por exemplo, ele fez vários novos recordes nas categorias a partir dos 70 anos. Em 2003, aos 72 anos, ele se tornou a primeira pessoa com mais de 70 anos a correr uma maratona abaixo de 3 horas. Ele fez 2 horas, 59 minutos e 10 segundos na maratona de Toronto. Vejam só, tempo bom, né? No ano seguinte, aos 73 anos, ele melhorou a marca. Correu 2 horas, 54 e 49. Com o passar dos anos, ele fez novos recordes nas categorias de mais de 70 anos, mais de 75, mais de 80, mais de 85 anos, dos 1500 metros à maratona. Pra vocês terem ideia de como ele corria bem, em outubro do ano passado, 5 meses antes de ele morrer, ele correu uma maratona simplesmente em 3 horas, 56 e 33 segundos. Isso com 85 anos. Ele foi a primeira pessoa do mundo a correr sub-4 horas nessa faixa de etária de 85 anos pra cima. Ele melhorou o recorde anterior em simplesmente 28 minutos. O Eddie, de acordo com as publicações internacionais, era conhecido muito pela sua modéstia e simplicidade. A simplicidade você tem ideia baseada no treino que ele fazia. Praticamente todos os seus treinos eram uma volta em torno do cemitério perto da casa dele, que durava 5 minutos. Então ele fazia treinos de horas e horas, dando várias voltas de 5 minutos. Quando perguntaram pra ele por que ele corria daquele jeito, em círculos do cemitério, ele disse que não gostava muito de correr em círculos, mas somando todos os fatores, era a melhor escolha. Ele falava assim Se é o vento, eu não tenho que enfrentar o vento por muito tempo, em qualquer momento. Se algo acontece, eu posso estar em casa imediatamente. Não há nada perfeito no mundo. O treino dele, já que falamos do treino, consistia apenas em correr. Antes daquele recorde de 2 horas e 54, por exemplo, ele fez vários treinos de 3 horas. Como ele não anotava as coisas, estimam que ele corria por semana até 160 km, lá no auge dos treinos. Com o objetivo de correr sub-4 horas na Maratona de Toronto, ele começou a fazer corridas de 4 horas. Ele não fazia nada dessas coisas modernas que dizem pra fazer por aí. Não alongava, não fazia treino de força ou cross-training. Quando ele estava machucado, o que ele fazia? Ele simplesmente não corria. Ele não seguia nenhuma dieta, não usava nenhum tênis novo e tecnológico, os alvos que ganhava em corrida ou das pessoas. O que ele usou pra fazer o sub-4 horas em Toronto, em outubro do ano passado, tinha simplesmente 15 anos. Aí você pode dizer que ele é um caso único, um caso especial, extraordinário, e realmente talvez seja. Talvez nem todos estejam aptos pra só correr e não se machucar, ou tem que fazer treino de força. Mas o Ed é uma prova de que você pode correr sim, até longa idade e correr bem. Provavelmente ele tinha uma genética boa que manteve ele correndo bem por todo esse tempo. Mas você não precisa necessariamente correr pra sub-4 horas aos 85 anos. Nosso objetivo pode ser basicamente correr, chegar aos 80 pra poder correr, né? E o Ed mostrou que isso é possível mesmo em alto nível. Porque se você pensar, algumas pessoas com 30, 40 anos ainda não correram uma Maratona sub-4 horas. E o Ed aos 85, 5 meses antes de morrer, correu. Então esse vídeo aqui é uma forma de homenagem, nossa, ao Ed Whitlock, o canadense que faleceu no dia 13 de Março, aos 86 anos, mostrando que sim, é possível correr até você ser bem velhinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, deixa o seu comentário sobre o que você acha do Ed, se você já conhecia algumas histórias dele, o que você acha do tempo, se conheceu agora. A gente vai deixar na descrição do vídeo alguns links de matérias mostrando as façanhas dele pra vocês conhecerem também. E nós voltamos no próximo vídeo, esperamos que um dia cheguemos aos 80 correndo. Não precisa ser sobre 4 horas, correndo já tá bom. Tchau!